Hoje o Curta em Cena percorre a carreira de um grande diretor e produtor de curtas-metragens no Brasil, o artista Cavi Borges. Ele já realizou dezenas de curtas como diretor e muitos outros como produtor, além de ter criado uma das principais locadoras de filmes do Rio de Janeiro, a Cavide. Em nosso estúdio ele conta mais sobre a sua carreira e os projetos que empreendeu. Estamos aqui com o Cavi Borges, que já ganhou mais de 190 prêmios entre os filmes que dirigiu e produziu. Cavi, obrigada pela presença aqui no Curta em Cena, seja muito bem-vindo. Você começou nesse mundo do cinema, na verdade, com uma locadora, né? Conta pra gente essa história. Então eu era atleta de judô, tive pra ir pras Olimpíadas em 96, machuquei nas vésperas, tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Na época ia ser uma locadora só de filmes de luta, acabou indo pra um lado mais de cinema de arte. E na locadora eu comecei a conhecer as pessoas e comecei a me envolver cada vez mais com cinema, até o momento que eu comecei a querer fazer cinema também. E aí os curtas foram o primeiro momento aí. E tô aí já há 20 anos fazendo sem parar. Pois é, é uma carreira longa e muito produtiva, né? A produtora Cavi produz muitos filmes, você sempre tá finalizando vários filmes simultaneamente. Por que que você optou por esse modelo de trabalho? Fazer uma coisa um pouco mais produtiva, ao invés de ficar dando uma atenção exclusiva só a um filme por um longo tempo? Vários motivos. Tem uma questão pessoal, né? Que eu sou uma pessoa muito ansiosa, que gosta de fazer, gosta de realizar. Mas tem o fato também de tentar viver disso, né? Viver de cinema no Brasil, ter uma produtora de cinema e viver fazendo filmes é muito difícil. Então você precisa produzir bastante pra estar sempre podendo vender, distribuir. E hoje em dia com esse meu acervo de quase 200 filmes, eu sempre vendo um filme aqui, outro ali, um ganha-prêmio. Então, de uma certa forma, eu consigo viver fazendo curtas, fazendo cinema, né? O que é muito difícil aqui no Brasil. Pois é, inclusive essa opção que você fez possibilitou que você dispensasse um pouco os editais, né? Não é um caminho que você tem muito na sua trajetória. Então, os editais, é muita gente participando, competindo, né? Disputando. E é difícil de ganhar. Nesses 20 anos, eu ganhei sete vezes, que é até bastante. Um a cada dois anos, três anos. Mas é muito pouco pra se viver disso. Então, assim, eu tento os editais, mas independente dos editais, eu vou fazendo também. Sem esperar, né? Porque às vezes também é meio... Você fica triste quando não ganha, você fica esperando aquela expectativa. No meu caso, eu vou fazendo. Quando ganha, eu comemoro. Quando não ganha, eu continuo fazendo. E aí, MPC? Coé, Grêmio. E aí, o cara chegando agora? E aí, mestre? Beleza, então. Olha os pesos aí. Vou pegar essa agora. Essa é contigo. Que é moleza, malandro. E te frustra um pouco quando algum filme que você está produzindo ou está dirigindo não chega no ponto que você queria, justamente por conta desse ritmo que você escolheu? Não, então. Então, pra mim, eu aprendo cinema fazendo. Então, se o filme não ficou tão bom, por algum motivo, é normal. Eu tento no próximo filme não repetir o erro que eu fiz nesse. Então, cada filme que eu vou fazendo, eu vou aprendendo um pouco, vou testando outras formas de filmar, outras formas de fazer, de pensar, de viabilizar. E eu sinto que eu vou evoluindo. E hoje, já depois de tantos filmes que eu fiz, é bem mais fácil pra mim conseguir fazer, identificar o que vai dar certo, o que não dá, o que funciona, como filmar. Então, pra mim, é um aprendizado. E o erro faz parte. Você aprende muito mais errando do que acertando. E muitos dos seus filmes trazem como temática as áreas periféricas do Rio de Janeiro. Por que você tem esse interesse de retratar esse lugar? Então, eu não sou, não faço parte desse universo. Efetivamente, eu moro em Laranjeiras, eu nasci do Rio de Janeiro. Só que eu me identifico muito com as pessoas desses lugares. Quando eu comecei a fazer cinema, a minha turma, cinema é turma, você faz uma turma e começa a fazer filmes. Acabou sendo essa galera da favela, esse pessoal da periferia, foi o pessoal que me abraçou, que eu me senti mais à vontade pra realizar. Eu fiz faculdade de cinema, uma faculdade privada, mas a galera que eu me sentia bem realizando era o pessoal da favela. E acabei me juntando e fazendo uma parceria muito forte com o pessoal do Nós do Morro, do Vidigal, o pessoal da Cidade de Deus e de outras também. Também eles estavam vindo dos anos 2000, quando surgem as novas tecnologias e possibilita que essa galera comece a poder fazer o seu próprio cinema também, foi quando eu também estava começando a fazer. Então a gente meio que uniu forças e junto conseguiu realizar bastante. Infelizmente, as periferias aqui do Rio de Janeiro vivem um cenário de muita violência, né? Já há muito tempo e que inclusive está se intensificando agora. Mas essas pessoas, elas também têm uma vontade de mostrar outras realidades do lugar onde elas vivem, né? Como que chega isso até você? Como que você trabalha essas realidades nos filmes que você já fez em companhia? Então, no início eu percebia muito uma vontade, uma necessidade de botar pra fora algumas coisas que incomodavam eles. Então basicamente eram documentários com temáticas de violência, tráfico. Depois, com o tempo, eles mesmos começaram a perceber que a favela tem muitas outras coisas maravilhosas, poéticas, que não são a violência. E eles mesmos começaram a transitar pra esse novo caminho e começaram a fazer filmes mostrando esse outro lado da favela, né? E aí eu acompanhei eles, o próprio curta Distração de Ivan, que mostra o subúrbio do Rio de Janeiro, o bairro de Brajipina, mostra um pouco isso. Não é muito violência como o Sete Minutos, que foi um outro curta que eu fiz com o pessoal da cidade de Deus. Então assim, eu acho que foi um caminho normal de aprendizagem também, de evolução. A Distração do Ivan teve uma projeção internacional muito grande, né? Foi um filme de vocês de bastante sucesso. Como que você recebeu isso e esse sucesso no exterior de ver um filme que fala de uma realidade tão particular aqui do subúrbio do Rio de Janeiro? Então, eu nunca imaginei que ele fosse funcionar pra fora do Brasil. Eu achei que ele era um filme muito brasileiro, muito carioca, inclusive. E aí quando a gente escreveu no Festival de Cannes, que é um festival, talvez o maior festival de cinema do mundo, eu escrevi assim, totalmente já achando que não fosse rolar, né? Que é tão concorrido. Quando eu recebi o e-mail dizendo que o filme ia passar lá, assim, eu nem acreditei. E a partir daí o filme foi descoberto pelo mundo. Comecei a ser convidado pra festivais do mundo inteiro e o filme até hoje roda muito, assim, muito legal. E percebendo o ponto de vista do estrangeiro pro filme, é interessante que cada um vê de uma forma, enxerga de uma maneira. Será que vai ter que esvaziar? Olha, eu tô tentando. Tem uns brinquedos lá no fundo. Olha quem chegou. Ivan, meu filho vem aqui. Viu quanto brinquedo estava na cisterna? Eu sei, foi eu que joguei. Você é? Deixa seu pai saber disso. Viu quanto requeriu? Amém. 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 É possível, na sua opinião, solucionar essa questão da falta de dinheiro? Que estratégia você costuma usar? Então, eu procuro falar que quanto menos dinheiro você tem, mais parceiros você precisa ter, inversamente proporcional. Então, assim, quando você não tem grana, você precisa ter pessoas, amigos, parceiros, tanto de pessoas câmera, atores, quanto depois empresas de finalização, equipamento de filmagem. Então, eu criei uma rede de parceiros, de pessoas que eu ajudei, que hoje me ajudam. Então, a gente consegue transformar filmes que, às vezes, custam 100 mil, fazer com 10 mil. Um filme que custa 10 mil, fazer com 2 mil. E isso muito usando essa rede colaborativa, né? Para você, que consegue fazer uma produção muito intensa e já criou essas formas de distribuir melhor seus filmes, você também teve que criar estratégia para ter uma melhor visualização desses filmes. O que você está fazendo para os seus curtas, principalmente, terem mais saída? Entendi. Então, o meu problema inicial era produzir. Depois que eu comecei a fazer os filmes, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esses filmes? Onde eu vou passar? Como é que eu vou fazer eles chegarem nas pessoas? E comecei a estudar e pesquisar novas formas de distribuição. Curta-metragem, hoje, basicamente, é exibido nos festivais de cinema, de vez em quando, na TV, em alguns programas como esse e tal. Mas é difícil, é pouco para dar conta de tanto filme. Então, eu comecei a pensar novas estratégias, como, por exemplo, cineclubes, como, por exemplo, eu criei um projeto chamado Curtas na Prateleira. Eu reuni curtas em DVDs e comecei a distribuir em locadoras, bibliotecas, pontos de cultura, cineclubes, para a exibição gratuita dos filmes. Comecei a juntar curtas e transformar em longas para exibir nos cinemas. Eu faço de tudo. Agora tem a internet, que facilita, tem o YouTube, tem os portais, tem os VODs, tem o Porta Curtas. Tem vários projetos acontecendo aí que você tem que estar sempre ligado. Eu estou sempre antenado, pesquisando, e que eu aproveito para divulgar e fazer meus filmes rodarem o máximo possível. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes você vai conferir um trecho de um filme do Cavi Borges. Mas, na volta, a gente continua essa conversa aqui no nosso estúdio. Até já! Não, não, não! Na minha casa não, seus moleque! Vocês me pagam! Ai, meu Deus! As minhas plantinhas! Ai, mas que maldade que fizeram com elas! A gente está de volta com o Curta em Cena e seguimos conversando com o Cavi Borges, que é cineasta e criador da Cavídeo, uma locadora, produtora e distribuidora de filmes. Cavi, a gente estava falando do seu projeto do Curta na Prateleira. Como que ele começou e que resultado que você teve até então? Então, começou quando um cineasta, um amigo meu chamado Eduardo Valente, falou assim, Cavi, eu tenho um Curta aqui que já passou em todos os festivais, não tem mais onde passar, posso deixar uma cópia aí na sua locadora? E aí eu falei, pô, que legal! Aí deixei e disponibilizei gratuitamente, a pessoa podia pegar de graça, o cara pegava um filme brasileiro e podia levar um Curta. Isso começou a ser tão divulgado que começaram várias pessoas a deixarem lá. Quando eu vi, eu tive uma quantidade enorme de filmes já de curtas-metragens e comecei a reunir em coletâneas, em DVDs de coletâneas, que era mais fácil o cara alugar um DVD com 10 do que só um filme. E aquilo foi crescendo, crescendo, virou esse projeto Curta na Prateleira. Ele começou inicialmente só no Rio, passou a ser no Brasil inteiro. E eu acabei ganhando um prêmio por causa desse projeto, que era um prêmio de jovem empreendedor do cinema brasileiro. Eu fui representar o Brasil na Inglaterra, apresentando esse projeto, propondo distribuir filmes brasileiros na Inglaterra e filmes da Inglaterra no Brasil. Acabei ficando em segundo lugar. Mas foi ótimo, eu conheci muita gente, foi muito legal e divulguei bastante projeto. Pois é, essa palavra empreendedor parece que define muito, né, o seu modo de olhar as coisas que você faz, né, e de agir. Como você acha que isso contribuiu para que o seu trabalho, que ele também é artístico, ele também é um trabalho subjetivo, ele desse tantos resultados práticos? Então, eu acredito muito que hoje em dia, no Brasil principalmente, não dá para você só ser o artista, você ser só o diretor. Senão você vai e para o momento. Acho que empreender, você fazer aquilo, chegar a mais pessoas, encontrar outros caminhos, é fundamental. Eu falo quando eu dou curso, que as pessoas hoje em dia precisam também, além de ser artista, diretor, precisam também ser produtor, precisa também ser um pouco de distribuidor, precisa ser um pouco também de tudo, assim, para a coisa acontecer. Precisa ficar esperando, porque assim, numa situação ideal, teria um distribuidor para você, teria um produtor para você, mas a gente não está na situação ideal. Então, é bom você conhecer um pouco de tudo e ir em frente. Se não tiver ninguém para te ajudar, você vai sozinho. A gente sabe que a internet, os serviços de streaming tiveram um impacto muito grande sobre o negócio das videolocadoras, assim. Como que você sentiu isso? Você sempre trabalhou com nicho, né? O que eu acredito que facilite um pouco o seu trabalho. Mas como que você sentiu isso desde o começo até hoje? Então, a coisa foi vindo gradativa e de repente, pum, veio com tudo, né? Hoje em dia, todo mundo baixa filme, não existe mais um filme raro. Então, eu tive que começar a pensar outras estratégias para continuar a fazer a cabide existir, entendeu? Como mostras de filmes, eventos, lançamentos, filmes, às vezes, que os próprios realizadores deixam lá. Em vez de ir contra essas mudanças tecnológicas, aproveitar ela a favor, entendeu? Por exemplo, a própria pirataria, né? As pessoas são, nossa, não, não pode mais e tal. Mas imagina se os camelôs fossem nossos distribuidores. Imagina se você pegasse um filme seu desse com um camelô e depois de uma semana tivessem, sei lá, um milhão de camelôs vendendo o seu filme. Não é uma super distribuição? Eu não sei, talvez eu te seja aqui, exagero. Mas eu acho que você tem que aproveitar isso que vai acontecendo, observar e tentar usar isso a favor para você, né? Para o seu esquema. Mila? Ah, me desculpa, então. Mila, você chama o Renato para mim, por favor? É que eu estou 20 minutinhos atrasado, mas segura o meu horário que eu já estou chegando para fazer o teste, tá bom? Olha, moça, acho que foi engano, viu? Porque não tem nenhum Renato aqui, não. Tem nenhum Renato? Não, não, não. Eu até sou produtora de elenco, mas eu estou trabalhando num teste lá no centro. É esse? Teste da NET? Não, teste da Coca-Cola. Você realiza aí suas próprias mostras, né? No espaço da Cavite, mas também participa de muitos festivais. Já ganhou dezenas de prêmios ao longo desses anos. Qual a importância que isso teve para a continuidade da sua produtora e também para estimular você a continuar produzindo? Na verdade, os festivais de cinema, no início eu ficava muito feliz, assim, ah, ganhei um prêmio, ficava me achando. Mas no fundo, aquilo é só um estímulo, né? Ganhar um prêmio não representa nada. Acho que o maior prêmio é você poder exibir seu filme e poder conhecer outros realizadores. A melhor coisa do festival é isso, você viaja para um estado, conhece outros realizadores de outros estados, de outros lugares que fazem outros filmes ou fazem filmes parecidos com os seus. Essa troca de informações, de experiência, eu acho que é muito rico. Você sempre volta de um festival empolgado, querendo fazer filme, com novas ideias. Então, acho que essas viagens, esses eventos, esses percursos são muito enriquecedores e você aprende muito também participando deles, assim, sabe? Você produz curta, mas também produz longa, né? Qual a diferença para você, de um para o outro, afetiva mesmo? Então, muita gente fala que o curta é escola para o longa. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que são dois formatos totalmente diferentes. Quando eu fazia só curta, que eu me especializei ali no formato, no jeito de pensar, no jeito de fazer, quando eu fui fazer um longa, parecia que eu estava começando do zero, e estava. Bravo, porque você precisa reaprender o tempo do filme, o pensamento, o roteiro, o jeito de pensar, de fazer. Então, eu acho que um ajuda o outro. Eu acho que talvez o curta seja um formato bom para você experimentar, para você se arriscar mais. Porque é mais rápido, é mais barato, é mais simples, você pode fazer mais. Quanto o longa demora mais, a produção é maior, envolve mais pessoas. Então, no longa, é difícil você arriscar tanto, como você pode arriscar no curta. Mas eu acho que são dois formatos diferentes, e para você fazer os dois, você tem que estudar muito e pesquisar cada um deles. Porque não é só o tempo a diferença, são várias coisas, várias linguagens, vários pensamentos envolvidos. Então, foi um momento que eu, quando eu passei para o longa, de começar do zero de novo e começar como se estivesse começando a primeira série da escola de cinema para fazer longa. Hoje em dia, eu transito nos dois formatos. Eu gosto muito de curta, gosto muito de longa. Na verdade, assim, o que pintar eu vou fazendo. Esse ano, por exemplo, eu fiz cinco curtas e um longa. Então, eu acabei fazendo mais curtas do que longa. E eu adoro, assim, sabe? É muito bom. E um dos filmes que você estreou esse ano foi Depois da Chuva, um filme belíssimo. Ele já traz um pouco isso, essa visão do Cavi, um pouco de uma coisa sua que você está querendo empreender agora? Total. Esse projeto eu fiz junto com a minha esposa, Patrícia Niedermeyer, que é uma artista, performance, atriz de teatro. E tem muito nosso ali, sabe? Ela escreveu o roteiro, eu dirigi, ela atuou. Então, já é um pouco esse projeto de diretor, né? Junto com ela, que é minha parceira tanto na vida pessoal quanto na arte. Então, esse filme foi muito legal. Discute um pouco sobre o universo feminino, sobre a homossexualidade, sobre essa dificuldade de conviver com esse preconceito em alguns lugares que a gente sabe que tem. E foi um projeto, assim, muito pessoal. Foi uma equipe reduzida, mas foi muito bonito de fazer. Bom, era para fazer um filme, acabei fazendo três. Foi lá em Cataguases, que é um polo de cinema muito legal que existe. E foi ótimo, assim, adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por outro lado, você teve um filme de grande projeção, que foi o documentário sobre a Cidade de Deus, dez anos depois. Como que foi fazer esse olhar documental sobre uma obra de uma outra pessoa, que foi tão icônica, que é tão marcante no cinema brasileiro? Então, outro assunto que me interessa muito é falar sobre o próprio cinema. Eu sou viciado em cinema, sou cinéfilo, tenho a locadora. Então, eu faço muitos filmes que discutem o olhar para filmes, o olhar para diretores, o jeito de pensar o mundo através do cinema. Esse documentário era um pouco isso, era falar do Cidade de Deus, dos atores que fizeram Cidade de Deus. O que aquela obra de arte mudou a vida, como mudou a vida deles. Até o filme termina com uma pergunta, será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? Diz aí. Que é um pouco isso, será que o cinema, será que a arte pode mudar a vida das pessoas? Legal quando você faz um filme também que ele é muito visto, debatido, discutido. Ele ganha vida própria. Eu nem sei, depois a gente está conversando aqui, alguém está fazendo um filme em algum lugar, em algum cineclube. Isso é muito bom, porque para mim, mais do que ganhar dinheiro, assim, quando eu faço um filme, o meu grande objetivo é que ele seja visto, que ele toque as pessoas. E eu acho que quanto mais for visto, melhor, assim. E esse filme funciona muito nesse aspecto. Ah, com certeza. Cavi, obrigada. A entrevista foi maravilhosa. Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite, poder divulgar um pouco o meu trabalho. Ótimo, sucesso para todos eles. Com certeza vão ser muitos ainda. Tomara. E o Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas agora você fica com mais um trecho do filme Depois da Chuva, um dos mais recentes lançamentos do Cavi Borges. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.